Ih, haha! É, eu também sei fazer isso! Ah, deixa eu andar um pouquinho nessa bicicleta! Não, não, não! Meu pai me deu essa bicicleta e não vou deixar ninguém! Tia, você quer andar na minha bicicleta? Ela quer andar na minha bicicleta! Não olha, bebele-aranha, porque eu tô muito raivoso! Ah, eu vou andar nessa bicicleta! Você vai deixar uma bicicleta e eu vou ter que deixar! Ah! Ah, minha perna! Ah, minha perna! Ah, chega, 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 me lança! Ah, tá ligando, tô ligando, tô ligando! Alô, uma do zero, peça ajuda do moleque que vai estar ali! Pronto, só espera eles vir! Ah, minha perna, minha virilha quebrou! Ai, meu Deus do céu, a avi tube! Ah, não, Alisson, a mulher tá vindo te socorrendo! Eu acho que eu tô grávido! Toma! Ah, cuidado! Ah, não, tá conseguindo ficar de pé! Ah, não, tá conseguindo ficar de pé! Você quer alguma ajuda? Alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? Eu quero chegar aqui pertinho, chega aqui pertinho! Deixa eu ver, chega, chega, chega! Chama a ambulância, seu filho da p... A gente já chegou! Não, 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 não! Calma, a gente já chegou! Ó, tá vindo, cadê? Tá escutando? Ó, tá vindo! Ela tá ali atrás do caminhão de lixo, ali atrás, ali atrás! Ah, vem na p... A gente já fez a nossa parte! É no outro caminhão de lixo! Aí, aí, ali é ambulância! Ali é ambulância! Ah, ali, 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 ali! Acho que não vai ter... Acho que ele vai manter o contorno! Quer saber? Cansei dessa história! Quanto vocês pagaram nessa bike? Perderam! Não, tá fazendo bicicleta! Você tá com a primeira quebrada! Você não pode... Tá esperando, né? Não, não, não! Ele não vai ter... Volta! Não, filha da mãe! Ah, ele vai fazer bicicleta! Que beleza, que beleza, que você não deu alguma coisa! Ah, que beleza! Tieto! Olha só, provavelmente o Raiden tá doidão e deixou os cachorrinhos dele sozinhos! Não, não, cuidado! Ah, não, não, não! Ah, é! Tchau, seus infelizes! O Raiden tá doidão e o Raiden tá doidão e deixou os cachorrinhos dele sozinhos! Sim! O cachorrinho deve estar sozinhos, bebê-sópolis, que a gente precisa fazer alguma coisa! Isso! Vamos pegar o carro da minha tia aqui! No meu tio! Vamos ver, averiguar se tá tudo bem com os cachorrinhos! Vamos! Yeah! Yes! Vamos ver isso! Olha só, deve-se... Olha ali, 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 ali! Olha, vocês estão presos animais da Patrinha Camila! Ele tá aqui, ele tá aqui! Hum? Os cachorrinhos saem também? Ah, quer saber o que eu vou fazer com vocês? Tom, toma, olha lá! Olha lá! Eu vou entrar aqui dentro, essa jaula, aqui... Olha lá! E eu vou vacinar vocês com uma vacina que vai deixar vocês pê da vida! A vacina de raiva! Olha lá, vai ficar com raiva! Toma, vai ficar com raiva! Ah, vai vacinar eles! Toma, vai ficar com raiva! Vai ficar com raiva! É, a vacina de raiva vai jogar raiva nos cachorros! Escondem-se! Ah, como vai embora daqui? Ah, pera, o que é isso? Escondem-se! Vamos expandir ele aqui! Ah! Esplande ele, esplande ele! Cadê vocês? Os torques me postam! E aqueles estouros de aqueles estouros! Corre, 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 corre! Não lembro que aquele... Ah! 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 Escondiu esse lasareto, vai! Cadê ele? Cadê ele? Pronto, esplandei ele! Ah! Escondimos vocês, seu macheto! Sempre quis fazer isso! Eu também! Toma, seu macheto! Ah, olha só, a gente tem que matar o duende, a gente tem que matar o duende, a gente tem que matar o duende Calma, não é só mudar a favela, rapaz, não é só mudar o duende Olha só, vamos ver os cachorrinhos, nossa, a gente tem que matar o duende Não vai deixar essa demente, não tem, olha só o duende, não tem, olha só o duende Normal se what you museum da doente Ai peraí, toma, olha o duende Vai me acompanhar o duende, você tem queığı flex Vai vai com seu pai, vai com seu pai Ai, eu acho que não perdeu, eu tô correndo, porque houve dor de grav. Devolve o duende, cadê o duende O que que aconteceu Pelas redondezas Parece que um furacão passou por aqui Opa, meu telefone está tocando Alô, fala filhão Papai, onde você está? Eu preciso falar com você Eu preciso da sua ajuda Filho, o que você está fazendo? Nada não Papai, olha só, eu preciso muito da sua ajuda Sabe, Dudu, doente verde Ai, meu Deus, o doente verde O que será que ele fez dessa vez? Ele fez uma atrocidade com os cachorros do Raiden Eles estão muito raivosos Ele aplicou uma vacina Ele quer morder todo mundo E como é que a gente pode solucionar esse problema, filhão? A gente precisa de uma vacina Arremessível, papai E você sabe com quem arrumar, né? Sei, eu sei muito bem com quem arrumar essa vacina Fica tranquilo Filho, eu vou atrás do paco e eu vou arrumar a vacina Papai, eu vou até você Tá bom, estou te esperando lá no FBI Vamos Bora Pronto Filho, eu acabei de pegar Acabei de pegar a vacina Filho, está dentro dessa malheta A gente só não pode deixar a malheta bater no chão com muita força Ah, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô um vacinão Ah, eu tô aqui Papai, papai Cadê você? A gente precisa ir juntos Filho, eu acabei de pousar na minha moto Eu tô aí, papai Espere só Eu sei fazer uma magia Cadê você? Eu tô aqui, ó Bora Bora, filha Agora a gente tem que vacinar os cachorros da Pau Patrol É verdade, papai Eles são muito raivosos Se eles morderam alguém Provavelmente essa pessoa vai ter, sei lá, um troço Ai, caramba Isso é muito perigoso pra humanidade Porque todo mundo tem um cachorrinho E esse problema Ele passa de geração pra geração E vai acabar ferrando todos os cachorros da cidade É verdade A gente precisa agir Vamos Eu tô com o meu cria E aí, cria Toma, cria Eu vou te comer O Sonic virou do mal Toma Vacina Os gangsters A gente vai ter que acabar com os gangsters primeiro Não acabe com meus crias A gente vai acabar com todo mundo Toma Eu vou comer meu cria Vai, vai, vai Vacina explosiva Toma Eu vou te dar uma cena de você Toma Toma Eu vou te dar uma cena de vacina Toma Eu vou te dar uma cena de vacina Toma Ai, vai, vai Ai, vai Espera Mas o Sonic não acordou O Sonic tá tudo bem com você? Yes, eu tô Peraí, chega perto Deixa eu ver Tá todo mundo bem Yeeey Ai, ele costura a minha cara É, galera Foi isso Deixa o like A gente salvou O Sonic tá pro patrão E aí Eu vou te dar uma cena de vacina